Música Daqui a pouco o grande prêmio de Elkart Lake, Maurício Gujomim na Poliposition, a segunda dele este ano. Maurício, parece que está chegando o seu dia, né? É você que está falando, eu estou sentindo isso também. Carro muito equilibrado, a equipe inteira com a primeira fila. Vamos ver se hoje as coisas vão correr bem pra gente. Vocês acompanham aí no Brasil, daqui a pouco, ao vivo aqui no SBT, logo depois do Domingo Legal. Música Música